Como é que é, pequeninos? Andam a comer pão? Vocês sabem que o pão engorda? Vocês ficam grandes, vocês não ficam fortes nem grossos. Não podem comer pão. Têm a comer pão bom. E hoje vou ensinar-vos a fazer um pão bonas. Um pão que vos vai deixar ficar grandes, fortes e grossos. Estou chateado, pá. Vocês andam a comer pão, só farinha. Ai, ai, ai. O que vale é dar sol, eu gosto do sol. Viva o sol! Viva! Então hoje vou-vos ensinar a fazer um pão. Há quem chame este pão de pão nórdico, ou pão dos vikings. Este pão vai ter aqui uma adaptação. Não, vai ter como é que eu ia dizer? Uma personalização minha. Tenho aqui umas coisinhas, uns trucos. Bom, preparei isto tudo cá. Há gente que diz que eu sou muito bruto. Estão todos aqui. Cementes de linhaça, sementes de abóbora, sementes de girassol, e sementes de chinha, isto aqui é uma invenção minha. Vou experimentar fazer isto com sementes de cânhamo. Cuidado com o cânhamo. Sementes de cânhamo. Aqui, para ficarem malucos. Estão brincando. Isto é muita proteína. Temos aqui amêndoas. Temos aqui nozes. Vão-as precisar de ovos. Vão-as precisar de um bocadinho de sal, azeite. E vou pôr aqui umas tamarazinhas também para ficar quitozinho. O pão de cânhamo. Isto é muito simples. Muito fácil. Pegam nas tolas. Pegam nas amêndoas. Pegam nas sementes de cânhamo. Não podem atumir. Não sejam brutos. Estão assim, está bom. Linhaça. Puma. Abóbora. Puma. Girassol. Puma. Cheia. Puma. Tudo aqui, assim. Está bonito. Agora, vou pôr 5 ovos. Vou com um bocadinho de casca, não faz mal. Porque a casca também é boa, tem cálcio. Mistura-se. 5. Podem já pôr um bocadinho de sal. Vou pôr um bocadinho de sal, tipo uma colher, assim. E mais um bocadinho. Assim, está bom. Pronto. Vou pôr também aqui as tamaras, cortadinhas aos pedacinhos. Eu acho que vai ficar bom, vai ficar docinho. Tem que ficar tudo muito bem misturadinho, não é? De fato, o azeite. Me parecia. Para ligar mais um bocadinho isto. Não ponha o olho, ponha só um bocadinho. Assim. Assim. Este tem que ficar tudo, tudo, tudo misturado. Muito bem. Está já misturado. Está aqui a forminha. Vamos fazer este pão. Este pão não cresce, não tem fermento. Então vamos pôr aqui para dentro, sem medo. Tem que ficar compacto. Assim. E vamos levar para o forno, que já foi aquecido. Por aqui dentro. Ui, tá fitinho. Vamos pôr a 160. Assim. Daqui a uma hora vamos ver como é que ficou este pão. O pão de bonas. Peguei, queridos. Três, dois, um, tritinho. Já está. Já está, já passou uma origa. Vamos ver. Ui, tem muito bom aspecto este pãozinho. Este pão de bonas. Vamos tirar isto daqui. Assim. E vamos ver como é que ficou. Espetáculo. Vamos mudar ao contrário. Ui, 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 ui. Olha que bom. Tem muito bom aspecto este pãozinho. Vamos cortar uma fatiazinha, assim... Olha, 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 olha a tua vida, está quentinho? Oh! Bombunas! Sem furilha! Vamos! Cortam as fatias, podem guardar no frigorífico. Aguantam uma semana no frigorífico. E é este espetáculo! Só com fruticheques e sementes! Bombunas! Usem o cupão Unas10 para 10% de desconto em qualquer compra da Prozis! E até ao final deste mês de Fevereiro, para compras superiores a 20€, recebem uma t-shirt da Prozis com o Unas10! O cupão para terem 10% de desconto! Ah, quem é que é, amiguinho? Quem é? É o Bombunas!